E aí, pessoal. Eu estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Origins. E bora lá, então, o Star que curtiu a nossa campanha. Bom, vamos vir então que dá uma continuidade nas nossas missões. A gente estava fazendo as missões principais. Que tem bastante coisa para a gente fazer, para falar a verdade. Como dá para ver aqui nas missões, eu estou com 5 missões no total, contando com a principal. Eu vou vir então aqui fazer essas missões secundárias. Que eu vou fazer na ordem mais próxima que tiver. Então, essa daqui de 300 metros é a que eu vou fazer primeiro. Depois essa daqui de 600 e depois essa daqui. E, por coincidência, está pelo level também, né? Estou fazendo do mais fraco para o mais forte. Aí, como eu estou gravando em outro dia, tem a missão aqui para se fazer, né? Que é aquela missão diária. Depois eu vou dar uma olhada nela. Para ver o que tem que fazer. E eu esqueci de comentar que eu tinha aumentado a dificuldade do jogo. Eu estou jogando no difícil agora. Como prova, vamos abrir aqui as opções. Não, não vou salvar. Não sei porque está salvando. Jogabilidade, difícil. Agora estou jogando no difícil. Eu esqueci de comentar isso. Mas eu estou jogando no difícil. Acho que desde o segundo vídeo. Alguma coisa assim. Enfim, aqui também tem... Veio em... Não, acho que ele não... Não anda automaticamente. Não, navega automaticamente. Mano, que legal. Olha aquele graveto na água. Isso está interessante demais. Parabéns Ubisoft. Vamos fazer aqui a missão então. Imposto secreto. Encontre Claudius, o marido desaparecido. Ele foi visto pela última vez indo na direção das ruínas do Lago Mariotes. E aqui está o Claudius. Eu? Você? Crocodilei? Falam? Tudo é mesmo diferente na África. Por que tanta raiva? Meu Deus. Eu acho que vou. Os crocodilos estão mortos. Nossa, de longe. Agora é falar com o Claudius e descobrir por que ele veio aqui. Por que você matou eles? Acabamos de nos conhecer. Claudius, você bebeu. Sim. Sou eu. E não. Não bebi. Só duas ou dez cervejas. Certo. Hora de voltar para sua esposa. Eu me casei? Oh! Minha mãe vai sorbulhar. Mas que razão você tinha para ir até lá, Claudius? Eu ia. Hum... Eu não me lembro direito. Eu vim de Alexandria para o festival. Então uma pessoa, alguém, me ofereceu bebidas a noite toda, de graça. Foi impossível resistir. O que eu estava falando? De como chegou aqui. Oh! Ah, certo. Então acordei aqui com esses crocodiles. Por toda parte. Me diz. Eles sabem mesmo falar? O Egito é uma terra de magia e mistérios antigos. Que incrível. Meus amigos na cidade não vão acreditar. Você estava falando de uma esposa? Ah, sim. A sua. Sabe, eu não entendo isso. Como posso ser casado? Eu sou virgem. Pelo menos acho que sou. Ah, não quero mais saber desse assunto. Resolva isso com a sua esposa. Mas você não entende. Toda mulher com quem eu tentei... Ah, fique quieto. Ah, sinto muito. Desnecessária, né? Eu me sinto melhor com essa brisa fresca do rio. Agora eu me sinto muito mais lúcido. Ótimo. Ah! Tá, cadê? Ah, aqui, ó. Você chegou, meu querido. Estava tão preocupada. Ah, por Dionísio. Eu me lembrei. Eu fui pra ilha por causa dela. Ela... Ela me embebedou. Casou comigo. E disse que eu devia o imposto de virgindade. Mas de quem? Pode ir. Eu tenho que resolver isso com meu marido. Não, não! Não! Não vá. Vão me matar. Mostrem o que acontece com quem engana uma mulher. Por favor! Socorro! Esquece ele. É só um grego idiota. Eles já tiraram bastante da nossa terra. Meus irmãos! Você matou meus irmãos! Você devia estar me ajudando. Não a ele! Ah, tá. Tava procurando ela. Ela saiu correndo ali. Tá. Fale com o Claudius para garantir que ele esteja seguro. Graças e obrigado. Você salvou a minha vida. E meu bolso. Daqui em diante, cuidado ao beber com estranhos. Tem uma nova desastre. Não vai deixar de você para o trem. Isso vai ser só. Não vai deixar de você para o trem. Não vai deixar de você para que ele esteja seguro. O que vai ser feito? Não, não vai deixar de você para mim! Um peito de Deus. Isso vai ser útil por um tempo final do dia. flecos. não vou deixar de comprar os materiais para um amigo meu. Farei seu tempo valer a pena. Scarca e o meu padrão. Jaque. Ah... Não dá a pena. O que é isso? Sonheu! Outra missão. Coro deles Nossa Para de ninjar, bicho Me dá uma verse Soldados Eles devem estar atrás da IRAs Tenho que tomar cuidado E ela também É melhor eu não ser visto nesta área. É melhor eu não ser visto nesta área. Achei na garota! Vamos acabar logo com isso. Mas o que? Ei! Cerquem ele! Ei, o que? Hora de morrer! Eu espero que nenhum soldado tenha ouvido. Eu acho que eu vou tirar essa máscara e atrapalha muito. Isso! Matou a minha família! Eu vim pra ajudar você, Iris. Mas como você sabe o meu nome? Um sacerdote me contou. Minha família teve esta terra por séculos. Mas a deixou infértil até hoje. Um soldado veio. Disse que seu mestre tinha a escritura de venda. Meu pai se recusou a entregar a propriedade. Então... Bem... O resto você já sabe. O que vai fazer? A fazenda é minha por direito. Vou trabalhar o quanto puder. Vou garantir que os soldados não te ataquem mais. Pode tentar. A casa que mencionaram fica noroeste daqui. No caminho para Alexandria. Se falhar, diga ao mundo que morri em nome do legado da minha família. Eu não vou. Eu vou ajudar. Eu não vou te acertar. Eu não vou me encontrar Storytime. Eu não vou! Quebra! É nossa! Eu não posso me encontrar agora. Eu não posso te encontrar. Parque da minha família, não posso quente. Não vou apetar. Eu não posso te encontrar uma perfeita. Mas, eu não posso. O que é isso? O que é isso? disso, agora eu sei. Tá, concluímos aqui esse lugar. Vamos terminar a missão também, né? Tá, casa de Sophronius. Ultriss se recusa a entregar a fazenda de Tamaras para mim. Aquele Vóculos diz que a minha escritura de venda é falsa. Ele tem que morrer, e sua família também. Faça parecer um acidente e compartilharemos os rendimentos da fazenda. Por ora, seus homens podem ficar como não meu casarão de campo. Não pense em se aproveitar de minha hospitalidade. Se você não se apresentar em alexandria em duas semanas, considere-se um homem morto. Sophronius. 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 Outro que se tornou um açougueiro por causa de dinheiro. Nossa, mano, a gente tá cada vez indo mais longe. Nusso, pronto, na minha frente. Uou! E aí? Que os deuses me ajudem. Não quero que eles vendam essas mercadorias imundas tão perto da minha residência. Diga a eles que compro todo o estoque, se concordarem e se mudar para outro lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Serapius, será que é tão misericordioso como Amon? Bem-vindo, irmão. Obrigado, sacerdote. É tão bom ver egípcios voltando. Depois que prenderam o meu percursionista, tudo ficou quieto. O silêncio é evidente. Um curtidor prendeu o meu percursionista, acusado de roubar uma pele de leão da Núbia dos tanques de tintura. O coitado até trabalhava para ele. Trágico. Ele é honesto. Pode deixar comigo, sacerdote. Medjai, meu percursionista está no arsenal de Kibotos, perto da biblioteca. Que será a Pistigui? Igualmente. Que será a Pistigui? Ficou a Pistigui? Tem uma pica e não temos um percursionista. Temos um percursionista para a janela. Oh! O que foi isso? Serapis, a serpente terá a sua resposta. Você? Vem cá. Hum, não, você não. Ah, você também não serve. Você, essa insígnia? Você é um homem de honra? Restam tão poucos. Sou um Medjai. Eu resolvo problemas. Ótimo, eu tenho um tesouro muito precioso, que deve ser entregue hoje. Você vai receber bem pelo serviço. Aqui estão algumas drachmas para começar. Essa cidade é muito mais cara do que estou acostumado. Ótimo, está combinado. Siga-me. Não, não, não. Não vou fazer essa missão agora, não. Pode esperar. Pode esperar na fila que tem outras missões para eu fazer. Tipo, essa daqui, diária, que eu tinha que fazer, né? Mas está faltando material que eu, né, gastei. Doze. Precisa de mais um monte. Deixa eu dar o teleporte lá para baixo. Uma tarefa concluída exige uma recompensa, não é? 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 Bom, então é isso Concluímos aqui Mais algumas missões do jogo Mano, esse jogo tá incrível Tá cheio de missão pra fazer, cê é louco Enfim, então é isso Eu vou estarecendo o vídeo por aqui já Pessoas, se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei, seus filhos, compartilhe E suas redes sociais pra ajudar Na divulgação do canal C3Tals Deixa um comentário abaixo também se inscreva no canal Também não se esqueça de ativar o sininho Para receber notificações de quando ser vídeo novo aqui no canal Então pessoas, até a próxima Falou Muita vida Pensei bastante bom Eles sabem que não se esqueça de ver o perigoso Sim, sim, sim E eu senti sim Perigoso Você será bem-vindo Sempre que suas mãos Ele vai pegar Vocês Pensei 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 Pensei